Vindo a glória, Senhor, sentindo a glória por Deus Vindo a glória, Senhor, sentindo a glória por Deus Vindo a glória, Senhor, sentindo a glória por Deus Vindo a glória, Senhor, sentindo a glória por Deus Vindo a glória por Deus Vindo a glória, Senhor, sentindo a glória por Deus Vindo a glória por Deus Vindo a glória por Deus Vindo a glória por Deus Será glória por Deus Vindo a glória por Deus Será glória por Deus Será glória por Deus Será glória por Deus Aleluia Santo, Santo, Santo Glória por Deus Glória por Deus Aleluia Glória por Deus 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 Glória por Deus